VINAMÍDIA Olá, minha querida senhora! Olá, Marinelza! Feliz Ano Novo! Meninas, boa tarde, boa tarde! Então, tudo bem? Tudo sim! Que tão simpática! Feliz Ano Novo para casa! Feliz Ano Novo a menina! Feliz Ano Novo a todos os que estão a nos ouvir! Feliz Ano Novo! Nós viemos aqui com muita novidade! Ah, é, Marinelza! Muita novidade mesmo! Viste que eu já estava a falar desse momento! Tem o que aí para mim! Olha, é assim, para quem não me conhece lá para casa, eu sou Marinelza, representante da empresa MVP Casamentos Perfeito, na verdade, a MVP Casamentos Perfeito é um conjunto de muita coisa, muito trabalho, não sou o único lugar, então a gente decidiu transformar esse momento, não só vender vestidos de noiva, levar aquela emoção, aquele bem-estar para a noiva, mas sempre precisamos também agregar alguns produtos que estão a ajudar a alavancar a vida dos nossos casais aí em casa! Então, nós viemos picar um bocadinho e depois vamos avançar para a nossa venda, então, dos vestidos, ou então, a nossa publicidade dos nossos vestidos! Eu trouxe cá uns brindes, mas esses brindes que eu trouxe, eu vou falar um bocadinho muito rápido de cada um deles, esses brindes, na verdade, é para aquele todo casal que não consegue desempenhar de uma boa vida sexual saudável e ativa, exatamente, por conta de algum problema de saúde e não só, a nossa empresa MVP vende também alguns suplementos eróticos que ajudam o homem a ter as suas atividades sexuais mais ativa e mais saudável! Uau! Vocês pensaram em tudo! Exatamente! Não é só casamento! Então, a noiva que vier até conosco na compra de um vestido, ela vai levar esse kit, que na verdade, nós lá vendemos no valor de 45 mil quase, mas nós vamos dar do Borla... Por maridão! Sim! Não! O casal! É por casal! Sim! Para ter uma boa lua de Deus! MVP está com tudo! Sim, senhora! Eu acho que a nossa plateia ainda não precisa... É para os maridos! Não, é para o casal! É para o casal! A satisfação é conjunta! Ah, não é para casados, gente! Não, é para o casal! É para o casal! É para o centro! Vocês têm alguma coisa específica? Entendi, irmão! É para a plateia! Ou seja, para a plateia, para quem for surteado e quiser levar para casa, ok! Vamos experimentar com a nossa irmã em casa, ok? Mas os casais que nos procurarem para comprar os nossos vestidos também vão levar um brinde desse para casa, mas não é para usar agora, é somente para utilizar na lua de mesmo! Na lua de mesmo! Para apimentar a vida sexual do casal! Exatamente! Exatamente! Dizeram o seguinte... Soluções completas, então! Seleção completa! Aqui está o kit completo! Tanto para a mulher... Para resolver tudo! Quanto para o homem! Ou seja, toda aquela mulher que não consegue atingir o orgasmo durante a hora H, nós temos aqui uma pomada que vai ajudar então a apimentar as coisas na lua de mesmo! E para os homens também! Ela pode dizer... Ah! Marineusa! O meu marido... Eu posso estar assim, toda bonita à frente dele, mas ele não funciona! Querida, com este café ele vai funcionar! Iiii! Vai funcionar! Que a MVP está a fazer! Com este café ele vai funcionar porque é tiriqueda! E quais são os vossos contatos? Para quem quiser... Páginas... A nossa página, para quem quiser o nosso serviço é a MVP Casamentos Perfeito! Na verdade, nós estamos no Luanda Sul, isto é junto ao teu horizonte, estamos no Viana Shopping Center, onde está a nossa loja, ok? Então, quem quiser os nossos produtos, nossos vestidos, não hesita em vir ter conosco! Porque eu digo sempre, uma vez utilizando os produtos da MVP, tantos produtos eróticos, como produtos para casamento, a vossa vida não será a mesma coisa! Porque nós viemos mesmo para impactar! E temos muitas novidades para levar para casa para o pessoal! Atenção! Não ficamos só por aqui! Não vamos contar já todas as novidades! Não! O que é que achas? Vamos falando ao longo dos programas, temos uma grande novidades! Ah, eu queria também já agradecer a parceria com a TV Zimbo, ok pessoal? Nós vamos estar aqui sempre, vamos estar sempre aqui a abordar os nossos produtos, todas as quartas! Todas as quartas! Segunda-feira a gente está cá! Então, muito obrigada ao diretor, a toda a equipe! Marina Elza, tem aí uma novidade aí? Temos novidades! Elas daqui a pouco já vão entrar, de uma forma rápida, para poder mostrar o bom e do melhor que a MVP tem! Porque assim, nós não vendemos só vestidos de noiva, também alugamos, personalizamos, porque assim, quando a noiva vem até conosco, a gente procura entender primeiro o que é que ela quer, o que é que vai ficar bem com o seu tipo de corpo, com o seu rosto, porque a MVP, casamentos perfeitos, é um conjunto, ok? Nós temos serviço de maquilhagem, temos também serviço de bufé, temos serviço de fotografia, então ela vem, nós temos tudo isso num único pacote e não só! Então, daqui a pouco eu vou já chamar as meninas, elas vão entrar e vão orientar o melhor dos vestidos que nós temos na MVP! Maria Rosa, deixa o contato, por favor, porque as mulheres já estão interessadas lá em casa! Bem, o contato eu não tenho comigo, acho que está a passar no rodapé, se não me engano! Não, não está, mas pode deixar a página outra vez, deixa a página outra vez! A página é a MVP, MVP Casamentos Perfeitos! Tiktoker, Facebook, Instagram, MVP Casamentos Perfeitos! Nós estamos no Luanda Sul, junto ao Teo Horizonte, estamos dentro do Viana Shopping Center, onde está o nosso ateliê! E dizer também que quando a gente vier para aqui na segunda-feira, temos uma rubrica que nós vamos lançar, porque na verdade a MVP também tem aquele lado solidário, estás a ver? Então a gente vai abraçar para aquelas mulheres que querem casar e não têm possibilidade de comprar um vestido e não só! Então a gente vai abraçar isto! Calma! Calma! Você está a querer dizer, Marineus, Marineus, isso é um assunto muito sério! Muito! Bastante! Você está a querer dizer que a MVP vai ajudar as mulheres a realizarem o sonho de se casar? Exatamente! E de uma forma gratuita, sem pagar nada, atenção! Não, calma, calma, calma! As cabeças da nossa plateia inclinaram-se, ouviram gratuita? Exatamente! É verdade! Nesse momento as nossas meninas da plateia, que obviamente se querem casar, ficaram muito interessadas! Na segunda-feira a gente vai falar sobre isto! Imagina as telespectadoras! É verdade! Segunda-feira a gente vai falar sobre isto! Esse assunto é bom com bebida, uma boa aguazinha, um bom sumo de mupa, e é isso que queremos vos convidar agora a fazer! Vão agora à cozinha, corram, corram, corram! Então, busquem assim água, uma água bem fresca, porque essa informação é bom digerir assim, com água fresca! Um sumo de mupa! Pesquisem o Instagram da nossa convidada! E voltem conosco, porque esse assunto precisamos continuar a falar, entender como é que a Marineuza... A Marineuza não! A MVP! Na pessoa da Marineuza vão ajudar então as noivas! Exatamente! Estamos agora a um curtíssimo intervalo e já voltamos! Voltem conosco! Já! Queria só realçar lá em casa o seguinte! Na verdade ela vai ter um dia completo de princesa conosco! Atenção! A sério! A sério! A sério! Cabelo, maquilhagem, vestido, tratamento facial, tudo por nossa conta! Sim, sim, sim! E como é que elas podem fazer para conseguirem então serem as privilegiadas? Bem, hoje como a gente tem muita coisa para desenvolver, na segunda-feira quando a gente voltar, vai explicar bem como é que as coisas vão... Melhor, né? Como é que vai ser a dinâmica? Sim, como é que vai ser a dinâmica? Como é que essas mulheres vão poder fazer para poder participar na verdade? Então aguardem na segunda-feira porque tem muita coisa boa a vir ali! É muito tempo! A MVP casamentos perfeitos! É muito tempo! Aguentem aí o coração minhas irmãs! Aguentem o coração que segunda-feira a Marineuza já prometeu trazer todas as informações sobre como vocês poderão então participar deste sorteio e serem as felizes contempladas! Osney, então eu queria reforçar alguma coisa lá em casa! Não conseguimos por motivos assim profissionais, mas temos aqui os contatos! Para aquelas pessoas que querem comprar, os vestidos da MVP, querem alugar, querem vestidos personalizados, ok? Liguem para nós! Os nossos números são 945-945-69-23-62, 945-69-23-62 e o 941-26-63-38! Renteio 941-26-63-38! Este é um número para tu ligares para MVP Casamentos Perfeitos! Fazer-nos uma visita ou então recorrer às nossas páginas Instagram, TikToker, Facebook que é MVP Casamentos Perfeitos! Lá estão todas as informações, todos os tipos de vestidos que nós temos! Ou ainda então ligar para nós mesmo, para este número que eu acabei de ditar há pouco! Ou então fazer-nos uma visita! Nós estamos já no Luanda Sul, junto ao Hotel Horizonte, estamos dentro do Viana Shopping Center! Então é só chegar ali e temos muita, muita novidade! Nós temos tudo para casamento! Até a maquilhagem! Olha, as meninas que vão entrar agora, a preparação, a maquilhagem foi feita pela Adelaide! Visite a página dela também, para quem quiser o serviço dela para maquiar, ok? Ela é muito profissional, então ela é responsável das maquilhagens para nossas noivas que vão se fazer, por exemplo, cá no ateliê! O programa à tarde é nosso! Perdão! Estou um bocadinho nervosa! Não, não faz mal! Tudo se entende! Então, não hesite! E quero mesmo muito agradecer à TV Zimbo! Obrigada pela parceria! A princesa que está aqui, a Sneide, olha ela festando! Ao príncipe! Ao príncipe! Obrigada! A minha prima, a família, a Belona, aos diretores! Não, calma! Calma! Não agradeças tudo! Estamos ainda a mostrar os belíssimos vestidos que a MVP tem! Venham daí, meninas! Aplausos! 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 Música Que vestidos lindos, Maria Neuza. Eu gostaria que tu explicasses a concepção de cada um destes vestidos ou cada um destes looks. Como é que vocês adequaram penteados, maquilhagem? De que forma é que é possível saber qual é o rosto adequado para cada penteado, maquilhagem, vestido? Conta-nos tudo, Maria Neuza. Bem, na verdade, quando a noiva vem ter conosco no ateliê, a primeira coisa, porque assim, é aquela ansiedade. Aquele desejo, aquela pressa de crer que as coisas corram tudo na perfeição. Então a primeira coisa que a gente faz é procurar acalmá-la, ok? Conversar com ela bastante, procurar saber os gostos dela. Anima Neuza, acho que vamos ver de perto e poder comentar sobre os vestidos. O que é que ela precisa, não é? Ver o seu biotipo de corpo também, isto ajuda bastante. E com isso a gente então consegue ver qual é o tipo de vestido que vai caber melhor em cada corpo, o tipo de maquilhagem que ela vai utilizar. Então é daí que a gente consegue realmente ver qual é o vestido que vai caber melhor em cada tipo de corpo. Vamos começar por isto, por exemplo. Que lindo! Suala, é muito lindo. Esse é o estilo princesa de alças, conforme tu estás a ver. É um estilo princesa de alça. Isso é para aquelas mulheres baixas, ok? Um bocadinho cheinhas. Sim, fica muito bem conforme vocês estão a ver aqui na nossa modelo, né? A nossa princesa, cara. E se tu também queres fazer parte das princesas aqui, então é só vir pegar os vestidos da MVP para estar assim bonitas e lindas como elas, não é? Exatamente. Vamos ao outro. Este aqui, este também é lindo. Este também é lindermo. Este é um tomara que cai, na verdade, não é? Ok. Ele é seda, conforme tu estás a ver, não é? Tem uma cauda imensa, a cauda é longa, para aquelas mulheres também que gostam de cada cauda comprida, perdão. Então este vestido é perfeito para as mulheres magras. Diz-se que este vestido, ouvi dizer, que este vestido é para os casos de quando a mulher é mais alta que o marido, é verdade? Exatamente, porque ela valoriza esta parte. Ok. E não só. Então, tomara que cai para as mulheres magras que tenham altura, fica muito bonito. Muito bem. Ela está gira. Vamos a este. Este é lindo também. Este é o famoso sereia, não é? Aham. Um tomara que caia. Temos aqui um caicáizinho com detalhes dessas pedras. Antes não era tão escolhido, né? Sim. Atualmente, se calhar, as pessoas com a globalização começaram a ver como uma opção boa. Exatamente. Mas antes privilegiavam os esquilos bíblicos. Também temos aqueles critérios bíblicos, não é? Pessoas que são religiosas, não podem mostrar muito o corpo, não é? Mas, na verdade, ele fica muito bem. Esta aqui, qualquer mulher pode utilizar. Independentemente de ser magra ou muito gorda ou... Ah, não, não vai me ficar bem. Pode utilizar essa senhora porque ele cabe a qualquer corpo. Sim. A qualquer mulher fica muito bonito. Muito bem. Vamos ao sol. Este é quase semelhante a estes dois, né? Exatamente. Estes dois modelos. É um estilo princesa também. Ah, pescocinho. Pescocinho. Ah, este é o pescocinho. O pescocinho. Deixa ficar aqui. Este vestido aqui também é sereia. É sereia. Mas este é mais para aquelas mulheres extremamente magra. Ah. Porque ela serve para valorizar o quadril da mulher e não só... Sim. Estás linda. Obrigada, obrigada. Então, quem quiser os vestidos... Exatamente. Deve fazer o quê, Marilu? Bem, quem quiser os nossos vestidos é só ligar para os números que é 945-69-23-62. 945-69-23-62 ou ainda no 941-26-63-38. 941-26-63-38. Nós estamos no Luanda Sul. Isto é junto ao teu horizonte. Estamos dentro do Shop Viana Shop Center, onde está o nosso ateliê. Então, faça-nos uma visita para escolher o teu vestido e levar o kit de oferta para Luanda Mel. Atenção. Ou então, visitar as nossas páginas. E participar também do surteio que vai acontecer aqui, mas vamos falar só na segunda-feira. Exatamente. Então, a nossa página é MVP Casamentos Perfeito. Tanto no Facebook, TikToker, Instagram, MVP Casamentos Perfeito. Lá está todas as novidades. Está lá todos os modelos que é para elas poderem ver, ligarem e verem, comprar. E temos muitos vestidos também de promoção. Atenção. Temos muitos vestidos em promoção. Em promoção. Promoção boa. Promoção boa. Daquelas mesmo, boa. Então, para você que quer comprar, quer alugar, quer também assim personalizado. Diz, ah, mas eu não quero esses modelos. Eu quero um modelo disso, disso e tal. Nós também conseguimos, sim, senhora, personalizar ao gosto da cliente. Sim, sim. Senhora. Está feita, então, aqui. Ah, Zineide, desculpa você que o nosso tempo aqui é muito curto. Sim. Dizer o seguinte, a MVP, conforme eu estou aqui a dizer, não vende só vestido. Nós também temos o lado estético. Temos argila facial. Para aquelas mulheres que têm pele bastante oleosa, tem problema de acne, ela ajuda a limpar a pele, ajuda a tirar a oleosidade da pele. Para aqueles homens que têm o órgão genital pequeno, temos para aumentar o tamanho, a grossura, o comprimento, ok? É difícil de ter dúvidas. Temos também o sabonete da ereção. Para aqueles homens que vão perdendo a ereção durante o ato sexual, temos também o sabonete da ereção, para as meninas que não sentem prazer, temos também para elas atingirem o orgasmo, temos isso. É muito, muito, muito legal. Para a MVP está com muita coisa. A MVP está rociada de coisas, então, corram para as páginas da MVP. Sérgio, tu estás a ouvir todas essas novidades que a gente fez. Todas essas novidades que nós temos. Muito obrigada, Marina Elza, pela tua presença. Não, nós é que agradecemos pelo convite. Muito obrigada. Segunda-feira fica atento que vamos voltar. Sérgio, o que é que tens a dizer, então, sobre estas novidades? Olha, tenho a dizer que são novidades para todas as necessidades, para as noivas. Acho que as noivas hoje podem dormir mais descansadas, sabendo que há soluções. E há vestidos para alugar também. Eu nem sabia que isso existia. Mas as boas notícias também não param por aí, porque hoje é dia do passatempo PayPay. Vamos dar prêmios. E não se esqueçam de baixar a aplicação. Tem tempo, porque a seguir vem o intervalo. Também não se esqueçam que temos jogos da tarde. Buton Rose contra Filho do Zua. Mas isso é só para daqui a pouco. Voltes para o pequeno. Não está claro. Inscreva-se. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto